Meritíssimos, meritíssimos, bem-vindos a mais um vídeo do Universo de Si aqui no Toga Voadora. Eu sou o Léo Oliveira e hoje eu vou apresentar pra vocês um dos novos personagens da segunda temporada de Titans, é justamente o Superboy. Bom, pra começo de conversa, o que é o Superboy? Ele é um clone do Superman, assim, um resumo bem geral mesmo, e o nome dele é Conor Kent ou Conel, que é tipo o nome de kryptoniano que ele teria. E o conceito do Superboy, ele veio justamente na época da morte do Superman nos quadrinhos, aquele arco que vendeu bastante na DC, que eles queriam causar um impacto. Falando, não, tá tudo muito parado aqui nos quadrinhos, vamos causar uma revolução. Vamos matar o primeiro grande herói dos Estados Unidos. Então eles foram lá e mataram o Superman num embate contra o Apocalipse. Só que depois disso eles precisavam de novos Supermans, então eles tiveram que criar novos personagens que fossem baseados nele. E um deles foi justamente o Superboy, que o conceito dele vem do quê? Na DC existe uma empresa que é meio do governo, mas tem investimento do Lex Luthor, que é investimento de um empresário. E essa empresa era especialista em biogênese e manipulação genética. E a Cadmus queria entender de onde que vem o gene Metal Man, que acabou alterando o DNA de muitos seres humanos normais, que passou a dar poderes pra galera. E além disso, por conta do interesse privado do Lex Luthor aí, eles passaram a produzir Metal Manos que seriam utilizados como armas biológicas. E é claro que não podia faltar um cone do Superman. Imagina quanto custaria uma arma dessas, vai vender pro exército o seu Superman privado. Só que até então, nenhum dos cones do Superman tinha dado certo. Por quê? É difícil reproduzir o DNA de um alien que é basicamente o único até o momento. Eles não tinham ainda a Supergirl, não tinham a Poderosa, que eu vou falar das duas aqui no vídeo mais pra frente. E eles precisavam reproduzir de uma forma que se adaptasse à Terra. E o que eles acham que pode dar certo? Utilizar DNA humano. E quem oferece o seu DNA pra pesquisa é justamente o Lex Luthor. Então, como a Ju comentou no nosso vídeo anterior, Subtitles, o Lex Luthor teve um filho com o Superman e é o Superboy. E se fosse qual, cara? Pra você conhecer o Superboy mesmo e ter vontade de entender o personagem, ele é a versão legal do Superman. Por quê? É difícil pra caramba escrever o Superman. Ele é um deus, ele é a figura messiânica da DC. Você não consegue se identificar com ele porque ele não tem problemas que a gente tem. Agora, o Superboy é meio que se fosse o Superman falho. Ele tem mais defeitos, tanto do ponto de vista de poderes, quanto do ponto de vista moral e ético. Porque ele não foi criado pra uma família, como o Superman foi. Ele não teve uma noção de mundo que o Superman teve até então. Ele simplesmente acordou um dia, ele era um adolescente, e ele tinha que atuar de alguma forma. Tipo, ele tinha que entender quem que ele era do mundo. Ele escapou dos laboratórios da Cadmus, e ele precisava realmente ser recebido em algum lugar. E ele acaba caindo nos titãs. O Superman é muito interessante porque ele é como se fosse o Superman jovem, o Tarquente lá de Smallville, só que um pouco mais rebelde, digamos assim. Ele tem mais conflitos internos, ele tem mais problemas de se relacionar porque o temperamento dele não é bem trabalhado. O Superman é bem sereno, bem pacífico, sempre por quê? Os pais dele deram uma criação muito boa pra ele. Ele sempre recebeu muito afeto em casa. O Superboy não. Inclusive, nos quadrinhos, a primeira versão dele é retratada como um jovem punk. Só que o Superboy, ser uma pessoa que tem problemas tanto de relacionamento, que tem problemas de lidar com as suas emoções, e de se relacionar com as pessoas, super explosivo, às vezes as pessoas veem como um vilão, a mídia não aceita bem ele, é interessante pra quebrar um pouco desse paradigma. É como se o Superman tivesse sido desmistificado a partir desse cone do Superman. Bom, de início, uma coisa que é super interessante do Superboy é que ele não tem os poderes do Superman. Ele tem meio que uma força, uma super força limitada, que eles chamam de telecinesia tátil, que é basicamente a aptidão pra mover grandes quantidades de massa, mas sem que isso seja limitado, que nem é a do Superman. Então ele simula a super força do Superman, ele salta muito alto pra simular que ele voa, porque no começo ele realmente queria ser um Superman, mas ele não tinha os poderes dele. Por exemplo, ele não tem visão de calor, pelo menos não no começo, então ele tem que ir desenvolvendo aos poucos, até porque ele é meio humano, meio kriptoniano. Então ele tem limitações que acabam por ajudar o herói a ser mais identificável, porque quando ele supera os traumas que ele tem, as dificuldades de sociabilizar, ele acaba se tornando um herói mesmo. Só que ainda assim, ele é um herói que tem fraquezas, que não é só a kriptonita, a fraqueza dele vem justamente dos poderes limitados que ele tem. E aí que é interessante ver ele nos Titãs. Ele vai ser realmente o peso pesado da equipe, quem vai sair na porrada com todo mundo, porque é o Superman, você pode mandar ele pra qualquer combate que ele vai sobreviver. Então ele aguenta muita coisa. Só que ao mesmo tempo, se vier um vilão muito poderoso mesmo, ele não vai aguentar. Não é que não é um Superman que sempre tá lá pra ser o salvador. Não, você não pode confiar no Superboy pra salvar o dia, porque ele não tem um poder limitado, ele não é um deus que nem o Superman é. Então ele é como se fosse realmente o Superman fragilizado. Bom, e é interessante a gente ter a Cadmus chegando justamente por esse arco aí do Superboy, que a gente teve os 12 clones que eles fizeram lá do Superman, que deram errado, que alguns se tornaram até vilões posteriormente, e que acertaram só no Superboy. Mas além disso, eles criaram outras versões importantes de heróis da DC. Por exemplo, em Justiça Jovem, a gente vê que a Cadmus criou um clone do Ricardito, que é o Roy Harper, que é o Arqueiro Vermelho, que trabalha lá com o Arqueiro Verde, que foi num arco onde o Roy Harper original desapareceu, e aí o clone dele assumiu sem saber que ele era um clone. Então dá pra fazer coisas interessantes com essa manipulação genética, com essa questão das supercorporações, que acabam influenciando na nossa vida, sem a gente saber. Então as pessoas que tinham relação com o Roy não sabiam o que era um clone, elas só continuaram vivendo normalmente. Eu acho que na série, a Cadmus vai começar não abordando diretamente o Lex Luthor, porque vai ficar um pouco oculto isso aí, tipo, quem que tá financiando eles, quem que tá tendo esse interesse aí de atacar os heróis de alguma forma, quem que quer manipular essa questão das armas biológicas aí. E eu acho que o Lex vai ficar pra aparecer mais pra frente, porque Lex Luthor implica em Liga da Justiça do Mal, tipo, que é a versão dos vilões da Liga, os vilões de cada herói que se formam e criam uma equipe que vai combater diretamente a Liga. Eu acho que isso é interessante, abordar um pouco mais pra frente, quando tiver um universo mais consolidado. Mas a Cadmus é interessante, porque ela pode criar supervilões, que vão bater de frente com os novos super-heróis dos Titãs, e tem essa questão toda dos segredos governamentais, que eu acho que é bem interessante pra esses sidekicks, porque se eles não vão pras batalhas que envolvem raio azul caindo do céu, seres astronômicos vindo pra Terra, não, eles vão atuar em questões mais black ops, meio que agir atacando os governos que estão financiando essa guerra biológica. Tendo uma atuação um pouco mais, digamos assim, não sei se stealth, de missões mais específicas, que eles são treinados pra isso, eu acho que é bem interessante, porque Justiça Jovem faz justamente isso. Eles têm essa atuação mais de espionagem mesmo, de revelação dos segredos, de investigação, que combina até porque tem muitos hobbies na equipe dos Titãs, então faz sentido. Só que uma coisa que eu acho que foi o que mais me empolgou no final de Titãs, não é nem o Superboy, é quem veio junto com ele, que é o Krypton. Se você cresceu nos anos 2000 e não é fã da animação do Krypton Supercão, ou é porque você não tinha um cachorro na infância, por algum motivo você não podia ter, ou porque você não assistiu mesmo, porque é impossível não amar aquela série. Era tipo um garoto que do nada ganhou um cachorro, caiu do céu numa nave, e esse cachorro passava a atuar como um herói mesmo, como um Superman canino, e era divertido pra caramba, porque era uma criança divertida com o seu cachorro, mas ao mesmo tempo o cachorro era um herói. Era muito bom isso. E nos quadrinhos... Nossa, parece ótimo. Tô zoando. Gente, aquele desenho é super criativo, ele tem uns conceitos muito bons, pra criança principalmente. Eu nunca assisti, discuto. Bom, e o que é o Krypton nos quadrinhos? Bom, ele era o cachorro da família do Superman lá em Krypton. O pai do Superman, o Jor-El, ele sabia que o planeteiro se ia explodir, então pra salvar o filho, ele queria saber de algum planeta que pudesse habitar a vida kryptoniana. Então o que ele faz? Ele manda um cachorro kryptoniano pra servir de fobaia pra Terra. Cruel. É, mas sabendo que o mundo deles vai acabar, ele tinha que salvar o filho dele, dá pra entender, porque eles inclusive sofrem bastante de mandar o Krypton, porque vai que ele morre. Mas aí, o Krypton cai aqui na Terra, ele sobrevive, e como ele é um ser que mora num planeta que tem o Sol vermelho, que meio que não dá poder nenhum pra ele, só é o Sol que faz bem pros kryptonianos. Mas aqui na Terra, tem o Sol amarelo, que é esse conceito da DC, as cores, das energias do universo. Aqui, como tem o Sol amarelo, ele ganha os mesmos poderes do Superman. Então, ele vai ter visão de raio laser, ele vai atravessar a parede com super força, porque ele é, tipo, indestrutível mesmo. Ele é muito super cão. E vai ser interessante ver que o Superboy não é tão poderoso quanto o cachorro do Superman. E uma outra coisa que me chamou bastante atenção é que, nos quadrimus e na própria animação, o Krypton é um obrador, aquele cachorro tradicional ali dos fazendeiros norte-americanos, porque ele ia ser o cachorro da família Kent aqui na Terra também, não só da família El, lá em Krypton. Mas, na série, eles adaptaram ele pra um vira-latas. É, tipo, tem cachorro melhor que vira-latas. É muito interessante com essa releitura aí. O cachorro é super carismático, gostei do ator. O Krypton, eu acho que vai ser um dos pontos mais interessantes, pelo menos de humor, da segunda temporada. Bom, e ter essa mitologia do Superman chegando em Titans, acaba abrindo alguns lags de possibilidades. Eu não diria que a Supergirl pode aparecer, porque ela não chega a ser uma sidekick, mas ela atua ajudando o Superman, até pra ela aprender a se tornar uma super heroína. Só que ela já tem uma série própria na CW, então, eu acho que não vai rolar desse crossover acontecer, porque são diversas diferentes. Contratualmente, deve ser complicado. Só que a gente tem a Poderosa, que é uma Kryptoniana da Terra 2, que ela é como se fosse a Supergirl daquela Terra. Simplesmente isso, não tem muito segredo. Ela é uma Kryptoniana que também atua como se fosse a Supergirl. E ela sim poderia aparecer como uma outra sidekick, mas eu acho que mais pra frente um pouco. Elas devem retardar um pouco essa entrada de mais Kryptonianos. Mas, o universo cósmico do lado do Superman já tá meio que escancarado aí. Não sei se Zódio, algum vilão mesmo, o Kryptonianos chega a aparecer, mas a gente já tem essa possibilidade narrativa que se eles quiserem ir pra um lado mais cósmico, que eu acho que não é interessante, porque a Marvel tá indo pro lado cósmico, então eles têm que focar numa coisa diferente pros fãs quererem assistir mesmo, que eu acho que é a magia. Mas, se for pro lado cósmico, eles têm muito material, porque Superboy é uma ótima adição pro universo, ele tem potencial pra ser um dos grandes heróis, não só como mito mesmo, mas como personagem, como desenvolvimento. E eu acho que vai ser interessante ver um ser com um clone, que nunca teve uma vivência anterior, tendo que lidar com os roles com o outro que vai estar acontecendo já com os Titãs, ele tem que se adaptar no meio do caminho. E com a adolescência! Exatamente. Que é, acho que é mais perigoso do que o Slade. Com certeza, a adolescência é pra mim. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe nos comentários aí o que você acha do Superboy, como você acha que eles vão abordar ele na segunda temporada. No sininho nas redes sociais também, tá tudo aí embaixo na descrição. E acompanha o canal, porque vai ter mais vídeos de heróis individuais dessa nova temporada de Titãs, além desse review ser uma live de todos os episódios dessa temporada. Então vai ter muita coisa de si aqui no canal, fique de olho e até a próxima. Tchau! Tchau!